Para jogar no Flamengo, você tem que saber honrar realmente a caminheta do Flamengo. Você tem que ser profissional, você tem que lutar, buscar os objetivos, fazer o Flamengo crescer. Entendeu? Porque hoje em dia tem atleta que pensa só nele. Para você desenvolver um trabalho, você tem que desenvolver em conjunto, não só. Só você não consegue nada.